Olá, queridos estudantes do Mãe de Solheim, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre as revoluções russas. Geralmente, também, o assunto é explicado como Revolução Russa de 1917, mas como nós tivemos um movimento importante em 1905, e foram duas revoluções em 1917, ou dois movimentos revolucionários em 1917, eu prefiro chamar de Revoluções Russas. Mas, se vocês também esbarrarem em Revolução Russa, geralmente refere-se a todo o processo que vai culminar com a formação do primeiro país socialista da história, a Rússia. Bem, temos aqui a imagem do principal líder da Revolução Russa e de seu desdobramento inicial, Vladimir Lenin, que é um conhecedor teórico também do socialismo, do próprio imperialismo também, tem textos falando sobre o imperialismo. O Lenin vai ficar boa parte do início do século XX exilado na Europa e vai retornar para participar dos eventos de 1917. E nós temos aqui uma foto da família real russa, com o Kizar no centro, o Kizar, o imperador Nicolau II e suas filhas, o filho Alexei, que tinha uma saúde muito debilitada. E nós temos atrás soldados coçapos, que faziam parte da segurança do imperador e da proteção do Império Russo. Vamos falar, pessoal, um pouquinho da Rússia pré-revolucionária, para a gente entender o contexto que vai levar os desdobramentos revolucionários. A Rússia era um dos países mais atrasados da Europa. Ela não vai fazer a sua revolução industrial no seu processo desde o século XVIII. A Rússia vai ser muito atrasada nesse quesito em relação à indústria. era governada por uma monarquia absolutista, era o Império, o Kizar, que vem aí uma variante do César, como era chamado, chamados imperadores romanos. Então, quem governava a Rússia era o imperador Kizar, ou Tizar, pode aparecer com T também, e vai manter diversas características do antigo regime e do feudalismo. Inclusive, a servidão na Rússia só vai ser abolida na segunda metade do século XIX. Mesmo assim, os camponetes vão continuar vivendo em uma grande miséria. A incipiente, no início, a indústria russa ainda, no seu início, estava voltada para o mercado externo e era economicamente dependente dos países mais desenvolvidos. Inclusive, quem começa a investir um pouco na indústria russa é a França. Temos até a formação aí na Primeira Guerra da Triplicintente, França, Inglaterra, Rússia, e tem aí interesses comerciais envolvidos. A Rússia era um país muito agrário, de elevado à desigualdade social, como já comentamos falando dos camponeses. Os camponeses eram explorados pelos grandes proprietários rurais, chamados de kulaks, termo que após a Revolução passou a ser meio genérico, designando qualquer traidor do movimento. Então, o kulaks são os grandes proprietários rurais e os camponeses estavam, apesar da servidão ter oficialmente acabado, era um regime muito exploratório. Vamos agora falar do movimento de 1905, chamado Ensaio Geral ou Domingo Sangrento. Temos aqui um desenho retratando a violência, a repressão que esse movimento vai sofrer pelas tropas coçacas. Então, o que foi o Ensaio Geral de 1905, que muitos historiadores já colocam dentro do contexto das Revoluções Russas? Na nossa aula de imperialismo, comentamos que a Rússia vai, em 1904, 1905, estar numa guerra pesada contra o Japão, por posses de territórios na Ásia. E a Rússia vai perder essa guerra de forma muito impactante. O Japão estava muito mais bem preparado, com o exército muito mais bem preparado que o exército russo. E isso vai jogar a Rússia numa grande crise. Vamos lá. Em 1905, a Rússia perde a guerra contra o Japão, pela pós-territórios na Ásia, como a Manchúria, intensificando os problemas internos e mostrando a fragilidade do sistema czarista. Em 22 de janeiro de 1905, conhecido também como Domingo Sangrento. Lembrando, pessoal, temos o Domingo Sangrento também na Irlanda, envolvendo problemas pela unificação da ilha da Irlanda com Irlanda, Irlanda do Norte, Reino Unido, Inglaterra. Então, nós temos, na década de 70, também um fato histórico violento chamado Domingo Sangrento. E aqui, em 1905, também é chamado Domingo Sangrento. Houve uma manifestação pacífica de trabalhadores, desejosos de melhores condições, que é massacrada pelas tropas coçacas do Nicolau II, provocando uma revolta geral na população. E aí, o czar, visando amenizar os problemas, teve muito impacto nessa revolta, teve desdobramentos na marinha, foi uma situação muito delicada que o imperador passa a sofrer e precisa resolver esse problema. E, visando amenizar essa situação, ele vai criar uma assembleia chamada de Duma, mas a Duma vai ter um poder limitado, vai ser muito influenciada ainda pelo imperador, uma espécie, então, de parlamento, com a eleição de políticos. E agora, a legalização de partidos políticos, que não eram legalizados na Rússia, nós vamos ter, então, o Partido Socialista russo, muito forte, que é o Partido Socialdemocrata, nós vamos ter um partido ligado ao anarquismo, um partido ligado à burguesia. Então, começamos a ver aí uma expressão política na Rússia, um pouco mais, agora, livre, por causa das consequências do ensaio geral. E também, como uma outra consequência direta dessa crise, temos a criação e o surgimento dos sovietes. São conselhos compostos por operários, camponeses e soldados. Os sovietes vão ter participação fundamental nas revoluções de 1917. A gente vai falar um pouquinho deles já já, um pouquinho mais. A Revolução de 1905 constituiu-se uma preparação, um ensaio, para as revoluções de 1917 e enfraqueceu significativamente a imagem do czar. Isso vai piorar. A situação do czar vai piorar. Vamos falar um pouco sobre o que são os sovietes, quem são os bolcheviques e quem são os mensheviques. São termos importantes, principalmente bolcheviques. Depois, o termo bolcheviques foi usado durante décadas, inclusive na Guerra Fria, para designar os soviéticos, os russos. O que são os sovietes? Criados em 1905, sob o contexto das revoltas e insatisfações da Rússia no período, os sovietes são conselhos instalados nas cidades, isso é importante, ficam nas cidades, com postos representantes basicamente da classe operária, mas também com camponeses e soldados. Vão ter, como eu disse, importância fundamental nas revoluções de 1917, principalmente na de outubro. E quem são os bolcheviques? É o grupo de radicais do Partido Social Democrata Russo, que é o Partido Socialista, liderados pelo Lênin, que defendiam a luta armada e a ditadura do proletariado para a implantação do socialismo, uma ideia do Marx, que é necessária uma revolução armada para o operariado chegar ao poder. E eles vão chegar efetivamente ao poder em outubro de 1917, não o operariado, mas o Partido Social Democrata e os bolcheviques. E os mencheviques é a facção moderada do Partido Socialista, que chega a ter parcela de poder na Revolução de Fevereiro de 1917, mas é sobrepujada, é derrotada pelos bolcheviques, muitos vão acusar um golpe, por não resolver os crônicos problemas da Rússia, principalmente a gente vai ver relacionados à Primeira Guerra. Bolchevique significa maioria, menchevique significa minoria. Não necessariamente dentro do partido, somente, porém em relação a como o indivíduo deve agir politicamente. Há uma votação dentro do Partido Socialista russo, onde os bolcheviques vão vencer, daí vem a questão do nome da maioria, onde vão defender que todo membro do partido e deve viver plenamente pelo partido, deve viver a ideologia, deve ser um ativista o tempo todo. É uma ideia que não era compartilhada por outros dentro do partido, somente os mencheviques. Bem, vamos falar agora sobre 1917 e as duas revoluções, os dois movimentos que vão acontecer na Rússia nesse ano. A crise econômica, política e social russa se agrava de maneira significativa com o caos instalado no país com o início da Primeira Guerra. Pessoal, em dois anos, a Primeira Guerra provoca por volta de 4 milhões de mortos na Rússia. A Primeira Guerra é o grande catalisador das revoluções russas. É lógico, tivemos a guerra contra o Japão, tivemos problemas econômicos russos, a própria inabilidade do czar, e isso vai ser super exacerbado com a Primeira Guerra Mundial. E aí o czar, inclusive, comete um erro gravíssimo na visão de muitos, que ele vai se autocolocar como líder das tropas russas na Primeira Guerra Mundial. E aí praticamente todo o revés, toda a derrota russa na Primeira Guerra vai poder ser atribuída diretamente ao czar, já que ele se colocou como líder do exército. Então, para muitos, esse foi um erro gravíssimo que acelerou a sua queda. Então, o czar Nicolau II, líder do exército nas desastrosas campanhas, não resiste às pressões e protestos e abdica do trono em fevereiro de 1917. A situação ficou insustentável, ele vai perder praticamente quase todo o apoio e acaba sendo obrigado a abdicar do trono. Pessoal importante que às vezes pode aparecer ao invés de fevereiro, março de 1917, e ao invés de outubro, novembro. Por que isso? A Rússia estava ainda com o calendário romano do Júlio César, onde tinha aí uma defasagem por volta de 15 dias em relação ao calendário gregoriano, que já era usado no mundo ocidental. Então, enquanto era fevereiro na Rússia, já era março para a gente aqui. Enquanto era outubro na Rússia, era novembro. Então, caso vocês se esbarrem aí, esbarrem com a revolução de março de 1917 ou novembro de 1917, eu prefiro usar realmente o calendário da Rússia, fevereiro e outubro, que é o mais usado nos livros, etc. No lugar do César, em fevereiro de 1917, vai assumir um governo provisório, liderado pelo moderado Alexander Kerensky, com a participação de liberais e de Mensheviks, liberais do Partido Cadete. Então, é um governo moderado. Mas é um governo que não vai tirar a Rússia da Primeira Guerra. A Rússia vai continuar com problemas crônicos por causa da Primeira Guerra Mundial. Para muitos, esse foi um grande erro também estratégico desse governo provisório. Porque isso vai abrir caminho para os bolcheviques. E Lenin vai chegar à Rússia. Lenin vai chegar à Rússia com o apoio da Alemanha. A Alemanha vai colocar o Lenin na Rússia, que o Lenin estava exilado, porque a Alemanha quer desestabilizar a Rússia para ela se beneficiar na Primeira Guerra Mundial. O governo provisório, como comentamos, não retira a Rússia da guerra, esgotando os recursos da nação e mantendo os críticos problemas existentes. Então, a gente repara vários erros, tanto do César como também do governo provisório, em manter a Rússia de forma desastrosa na Primeira Guerra Mundial. E aí vai chegar a Revolução de outubro de 1917. Vamos falar sobre ela. Ao não solucionar os problemas russos, o governo provisório foi perdendo espaço para os bolcheviques, que passaram a controlar os soviéticos e articula, então, um golpe de Estado. Então, para muitos foi uma traição dos bolcheviques. Para outros, não. Os bolcheviques estavam com os melhores interesses russos em mente. Então, há uma discussão dentro da própria teoria socialista, dos próprios desdobramentos futuros das discussões sobre o socialismo. Com a liderança de Lênin, de Leon Trotsky, falaremos do Trotsky numa outra aula sobre a era estalinista, os bolcheviques, o Trotsky vai criar o Exército Vermelho, o famoso Exército Soviético. Os bolcheviques assumem o poder em 22 de outubro, no calendário russo, como comentamos. Os bolcheviques retiram a Rússia da guerra e assinam com a Alemanha o Tratado de Brecht-Litovsk, que é um tratado amplamente desfavorável às russas. Vão perder muitas terras, mas vão sair da guerra. Isso, de certa forma, vai amenizar um pouco a situação de caos que a Rússia vai estar vivendo com a Primeira Guerra Mundial. E aí, como geralmente se sucede a implantações de governos socialistas, vamos ter medidas de caráter altamente intervencionistas, como estatização de toda a economia, com fisco de propriedades privadas. Só que logo após a Revolução de Outubro, nós vamos ver o início de uma pesadíssima guerra civil na Rússia, para ver quem vai se estabelecer no poder. São os bolcheviques ou quem se opõe à Revolução Bolchevique. Logo após o golpe, a chegada dos bolcheviques no poder, se inicia uma violenta guerra civil que vai durar até 1921, estabelece ainda mais as bases do socialismo russo ao desapropriar grandes latifúndios e nacionalizar empresas. Geralmente são medidas que a gente observa em quase todos os governos socialistas. Nacionalização de empresas, de propriedades privadas, um grande movimento de estatização. Inclusive, nessa guerra civil, temos a luta do chamado Exército Vermelho, criado pelo Trotsky, ao lado dos bolcheviques, um exército branco, onde várias potências internacionais vão também mandar soldados, inclusive dos próprios Estados Unidos, Inglaterra. Então já começa a haver aí um temor de algumas nações do mundo ocidental, da Europa, e dos próprios Estados Unidos também, em relação à vitória dos bolcheviques na Rússia e à implantação de um governo socialista. O Lênin vai implantar, o Lênin se estabelecendo no poder, ele vai implantar a nova política econômica, chamada de NEP, em 1921, logo após a Guerra Civil. Qual era o objetivo da NEP? Recuperar a economia russa em gravíssima crise, desde o início da Primeira Guerra. A NEP, pessoal, foi uma política mista de capitalismo e socialismo, onde as grandes empresas e terras continuam pertencendo ao Estado, mas há uma abertura à propriedade e ao comércio privado, em pequena e média escala. Ou seja, as grandes propriedades e grandes empresas continuam no Estado. Pequenas e médias podem ser privadas. Então há uma abertura, a famosa frase, vamos dar um passo para trás, para depois darmos dois passos para frente. Uma frase que simboliza muito a nova política econômica. E de certa forma consegue seus objetivos, porque os índices econômicos russos vão retornar ao período anterior, à Primeira Guerra Mundial. Não eram bons índices, lógico, a Rússia antes da Primeira Guerra também estava em crise. Mas era um sinal de que... É interessante, porque a gente vai ver... Nas aulas de Guerra à Frente, a gente comenta sobre a China, e também no curso de Geografia comentamos sobre a China, e o chamado socialismo de mercado, onde há uma abertura ao capitalismo e, de certa forma, isso propicia o crescimento econômico. Se a gente observar, isso acontece aqui na NEP. Mas depois a União Soviética não vai adotar mais isso. A gente vai ver os desdobramentos quando a gente falar sobre a era estalinista. Em uma outra aula. Em 1922, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir da Rússia e diversas outras repúblicas vizinhas. Tivemos um congresso geral aí com todos os soviéticos. Isso vai estabelecer, então, a União Soviética. Então, o primeiro governo socialista estabelece na Rússia, em 1917, e cinco anos depois temos a formação da União Soviética. O que vai acontecer, pessoal? A história é imprevisível. Assim como a vida. A gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã. Nem na história, nem nas nossas vidas. O Lênin, então, vai ficar com a saúde muito debilitada. Ele vai, entre outros problemas, o mais grave é que ele sofre um acidente, um ABC, um acidente vascular cerebral. No total, se não me engano, foram três. O terceiro foi gravíssimo. E ele, logo depois, viria a falecer. Ele vai ser afastado do poder. Então, logo após a formação da União Soviética, temos aí o afastamento do Lênin. Então, não temos como prever como seria a União Soviética com o Lênin no comando. O historiador não é evidente, não temos como prever. O fato é que Lênin é afastado. E isso vai abrir caminho para disputas internas dentro do partido para a sucessão de Lênin. Que é o que nós vamos ver na próxima aula. Vamos ter aí uma disputa muito intensa entre o Stalin, Josef Stalin, o homem de aço, e o Leon Trotsky. E isso vai definir os rumos da União Soviética. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Aguardo vocês numa próxima. E bons estudos! E bons estudos!